Olá turma, aqui é o professor Augusto e vamos resolver hoje uma questão da Unicamp, Unicamp 2011. Quando uma reserva submarina de petróleo é atingida por uma broca de perfuração, o petróleo tende a escoar para cima na tubulação como consequência da diferença de pressão delta P. Entre a reserva e a superfície. Para uma reserva de petróleo que está a uma profundidade de 2.000 metros e dado G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o menor valor de delta P para que o petróleo de densidade ρ igual a 0,90 de gramas por centímetro cúbico forme uma coluna que alcance a superfície ED. Esse óleo só vai jorrar por uma diferença de pressão. Então tem que haver essa diferença de pressão para que o óleo jorre a partir de uma profundidade de 2.000 metros. Obviamente que então essa mina de petróleo vai ter uma pressão interna muito forte para que ela possa vencer essa altitude ou essa profundidade de 2.000 metros. Então nós vamos usar o que? O teorema de Stave. Esse teorema diz o seguinte. Que a diferença de pressão entre dois pontos dentro de um mesmo líquido é dado por ρ, que é a densidade, vezes o campo gravitacional G e a diferença de cota dentro do próprio líquido. Então você tem aí que usar essa expressão para determinar a diferença de pressão entre esses pontos. Quais são os pontos? Um ponto é na superfície e o outro ponto é aquele que está a 2.000 metros de profundidade. Então devemos então substituir o valor de ρ de G e de H na equação. Temos uma questão. Questão de unidade, inclusive. A densidade foi dada em gramas por centímetros cúbicos. E eu preciso passar essa densidade para unidades do sistema internacional. Mas isso nós já sabemos, né? De outros encontros. O ρ corresponde a 0,9 vezes 10 elevado a terceira quilogramas por metro cúbico. Isso daqui é o valor que eu vou acrescentar. Estou passando de sistema CGS para o sistema internacional multiplicando por 1.000. Então vamos acrescentar aqui, ó. 0,9 vezes 10 elevado a terceira. O G é 10, que foi dado aí no texto. Na questão da Unicamp 2011. E o H, na verdade, é a diferença de cotas, né? Que a profundidade corresponde a 2.000. 2.000 você pode até colocar aí na forma, no formato, né? De notação científica. 2, 10 elevado a terceira. Fazendo essa conta, temos 0,9 vezes 2, vai dar 1,8. E aí trabalhamos com 10 elevado a terceira, 10 elevado a primeira potência e 10 elevado a terceira. Somando tudo, eu tenho 7. 1,8, 10 à sétima, newtons por metro quadrado. Diferença de pressão, 1,8, 10 à sétima, pascal, é a unidade no sistema internacional de pressão. Com isso, assinalamos a alternativa B para a questão da Unicamp. Até lá! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma